Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não me aliviou, posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta E aquela niga, me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Aquela niga, aquela niga Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não me aliviou, posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Que aquela niga, me diz como é que faz pra esquecer aquela niga E eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga E aquela niga, aquela niga E ae E ae E ae E ae